Sai na balada E na balada com a bolsinha Pronto? Não, essa é a Xabel? Não, essa é a Xexel, não tem Xabel Ih, Xabel Xabel é a irmã do Xaveco, não é? É a verdade do seu bolinho, beleza Para falar, a verdade eu posso falar aqui Bom Espera aí, que agora eu vou mostrar A virada do bolso Agora você vai Atender clientes Lê toco Parece assim Vou comer o seu toco Não, não coloca isso não Vamos começar de novo Olá, eu sou Letícia da Paninhos e Afins Estamos de volta com mais um passo a passo da semana E hoje a coruja não vai ser a coruja de José Porque ela falou que eu ia dormir no sofá Se eu chamasse a coruja de José Então eu acho que você tem que perguntar para elas Qual é o nome que nós vamos dar Primeiro, é uma coruja ou é um corujo? Vamos fazer uma votação Respondam nos comentários Se é uma coruja ou se é um coruja O segundo, que nome que você daria? Quem já mandou o nome foi a? Sum Murete Qual o nome que ela falou? Letoco Letoco Então nós já temos um voto da Sum para o Letoco E um voto meu para a coruja José Beleza Tá bom então Então tá aí Essa semana a discussão vai ser sobre o nome da coruja que está aqui Sempre ao meu lado e que já foi passo a passo Porque se alguém quiser aprender O diretor coloca o link aqui embaixo do vídeo, tá? Ela é bem bonitinha Mas o passo a passo dessa semana não tem nada a ver com corujas Mas antes de começar Olha pra câmera Eu tava olhando Nossa, tá olhando pra mim toda hora Mas antes de começar o passo a passo Eu vou falar sobre os beijinhos Que pediram Porque o diretor no último passo a passo Tirou sarro de mim Porque apenas duas pessoas tinham pedido pra mandar beijinhos E aí eu tenho uma listinha Que pode ser que eu tenha esquecido de marcar alguém Que tenha passado o comentário Eu até peguei uma agendinha pra escrever E se eu esqueci, desculpem Por favor, coloquem novamente Que eu vou anotar e vou mandar no próximo E quem já ganhou beijo pode pedir de novo? Pode Tá bom, só precisando Só pra registrar Então antes do papo e começar A nossa lista de beijinhos Para Rita de Castro Cabanário Para Cecília Gomes Sônia Tortosa Branca Costa Cecília Pedro Bom Ale Martins Mariana Theodora de Novo Hamburgo Bem bacana Deixou lá no Youtube Leda Sekiguchi E Assum Moretti novamente Assum já ganhou três beijos É isso? Assum ganhou três beijos E um papo em homenagem a ela Que é o da Guilanda Que eu só quero ver se essa Guilanda vai sair esse ano Mas tudo bem Tem sempre um novo ano pra recomeçar E vamos falar do papo dessa semana Do papo de hoje O papo de hoje É esta carteirinha fofa Muito Tchutchuquinha Que tem um nome Muito conhecida como Clutch Por quê? Por que clutch? Fui pesquisar o que era clutch É que você Geralmente você fica atrás da câmera É que você pergunta e eu olho pra você Tá, então vai Por que clutch? Clutch é um termo Que é relacionado em agarrar Pegar Então é uma bolsa menor Uma bolsinha Tipo uma carteira De mão Então e aí no Brasil há alguns anos Eu tenho visto se temos Se propagando E aí antes de falar pra vocês Ah, nós vamos fazer uma clutch Eu procurei pesquisar Pra passar corretamente O que queria dizer isso Também assim Eu sabia que clutch é uma carteira de mão Mas por quê? E aí eu fui ver É isso É porque o clutch Ele tem O significado de agarrar Pegar Coisas assim E a carteira Ela é pequena Que dá pra você segurar Numa mão Então é uma peça fácil Rápida de fazer Que fica muito bonita Eu fiz com um tecido bem colorido Bem bonito Que eu Tô quase pegando ela pra mim Ó E um forrinho É Eu vou dar a técnica bem basiquinha Que é o feitio dela Depois vocês podem ver Vocês podem colocar adereços Fuxicos Lacinhos Alcinhas E aí vai muito da criatividade de vocês Mas uma coisa Que eu fiquei muito feliz De ver no comentário Da Silvana Baldacin Que até visitou a gente na loja aqui Ela compartilhou o vídeo Da semana passada E escreveu assim Sobre a minha didática E tal E a maneira que eu falo É um incentivo Que assim Que dá pra fazer, né? É porque se até você consegue Entendeu? Toda atrapalhada É, então Diretor Você tirou as palavras Na minha boca Ninguém nasceu sabendo Isso é básico Na vida da gente É praxe Ninguém nasce sabendo E se a gente não insistir Pra fazer as coisas Sempre Da primeira vez E sempre melhorar A gente vai ficar estagnado Sempre pensando Que poderia ter feito aquilo Passando vontade E a vida com si Não é legal O legal é tentar Tentando você vai ter ou não Que já é certo Ou vai ver que deu super certo Que você tem um dom bacana Que você pode estar Vendendo o que você faz Ou se não vende Não tem jeito pra vender Você pode presentear Com uma coisa Com uma coisa não Com um produto Com um artesanato Que foi feito pelas suas mãos E você vai ter uma satisfação Tão grande Em ver a alegria do outro Em receber essa peça E saber que foi você que fez Então assim Tem que tentar Sim Tem aptidão Gosta Gosta de mexer com tecido Ai eu quero ter uma máquina Mas eu não levo jeito Tenta Comprou a máquina Senta Leia o manual E começa a costurar coisas básicas Vá num curso Tome isso como estudo Eu tenho sempre falado Ao longo desses Três Quase quatro meses Diretores de vídeo Tome isso como estudo Pra sua vida Eu escuto muito também Assim Ai eu não trabalho Você trabalha sim Você trabalha em casa E você trabalha fazendo artesanato Se você vende também É um trabalho Então assim O que você conseguir Pra melhorar o seu artesanato Seja fazendo os passos Seja fazendo os papos Pela internet Comprando vídeos Pela internet Aulas que tem aí Que um monte de gente Tá disponibilizando Pra venda Que é muito bacana Ou indo num curso Na igreja Ou num ateliê Isso é um estudo Isso é melhoria Pra sua vida Como artesã Então assim Se incentivem E levem isso Pro resto da sua vida Como uma carreira E satisfação pessoal Isso eu falo por mim Se eu consigo Todo mundo pode conseguir Porque quando eu comecei A fazer artesanato Eu não sabia Pegar uma agulha Eu não sabia Fazer um nozinho Na ponta da agulha Eu não sabia Enfiar a linha Na agulha da máquina Eu ficava nervosa Eu tremia A costura saia à tota Mas eu não desisti Eu tinha criança pequena Bebezinho Junto comigo Costurando Praticamente do meu lado No carrinho E eu não desisti Eu estou aqui Já faz 14 anos Fazendo artesanato Eu faço artesanato Já fiz curso de patchwork Mas o patch está um pouquinho De lado Porque precisa de mais atenção O que a gente faz É o artesanato com tecido É bem bacana E eu quero que vocês Se estão chegando agora Estão curtindo um pouquinho Continuem Tá E é isso aí Chega de falar agora Por esse pap Tá aqui A nossa peça de hoje E se gostou Aquele pedidinho básico Dê o joinha Compartilhe com suas amigas E se inscrevam no nosso canal Detalhe Que nós esquecemos Senhor diretor Nós chegamos aos 3 mil Esse final de semana Que você queria ver Você pediu para elas compartilharem Muito, muito obrigada Por estarem Compartilhando e propagando Esses vídeos malucos Que a gente faz E por estarem gostando Deixando seus comentários Eu estou muito feliz Mais uma vez Eu fico feliz de ver Fico surpresa E nós estamos preparando Uma coisa bem bacana Um sorteio bem bacana Para o pessoal que está aqui no Youtube Nos acompanhando O pessoal inscrito Lógico Nós pedimos as inscrições E assim Vai ser com os inscritos No nosso canal Nós estamos preparando Essa semana Está um pouquinho corrido Provavelmente a gente vai fazer Um videozinho E nós vamos deixar aqui Para vocês Então mais uma vez Meu muito obrigada A todas vocês Que estão nos acompanhando E vamos ao papo Dessa semana Material do passo a passo De hoje São dois tecidos Que se combinem Um para a parte externa Um para o forro Manta R200 Resina dos dois lados Gramatura 100 Papel para molde Tesoura para tecido Tesoura para o molde E para cortar manta Alfinetes Caneta para transferir Ou lápis Para transferir o molde Para o tecido E a máquina de costura E o botãozinho Que eu vou usar De pressão plástico Agora vamos para o passo a passo O molde vai estar lá No blog Onde tem um link Aqui embaixo Na descrição do vídeo E vocês vão transferir Vão imprimir O tamanho vai ser esse Vai estar lá no molde Caso vocês queiram Ela maior Aí vocês mandam ampliar O tamanho que ela vai ficar É esse aqui Transferiu para o papel Da sua preferência Agora a gente vai passar Ela para o tecido Então nós vamos cortar A parte do corpo da bolsinha Uma vez no forro E uma vez Na parte externa E também para a manta Hoje você já veio toda preparada, né? Eu deixei Para não dar muito trabalho para você E a parte do bolso Nós vamos cortar então Também uma vez na parte externa Uma vez na parte do forro E uma vez para a manta E agora vamos para a montagem Diretor, aproxima aqui, por favor Para o bolso Nós vamos então pegar Direito com direito E montar o sanduíche Com a manta embaixo Não vamos cortar certinho Vamos deixar esse retângulo Vamos transferir o molde Com a canetinha Só estou dando uma reforçada aqui, ó Tá? Transferiu Passou o ferro Deixar ela bem certinha E aí a gente vai reservar aqui Para a parte do corpo Então a gente vai cortar A parte externa Com a manta E vamos deixar reservado A parte do forro Para finalização Na parte da montagem Tá, eu estou vendo Que tem um espaçozinho aí O molde ele está Sem a margem de costura De novo, né? Olha lá, o molde está sem a margem de costura Então na hora de riscar Nós vamos deixar Contando a margem de costura Não está no molde Lembrando Muito bem lembrado Agora a gente vai Para a máquina de costura Primeiro costurar o bolso Somente essa parte curva aqui Certo? Então está direito com direito Passadinho Eu vou passar uma costurinha aqui Vou cortar Vou tombar Passar a ferro E vou rebater essa costurinha aqui Para a gente montar Ela na bolsa Então como eu disse Nós vamos passar a costura Na parte de curva do bolso Primeiramente Tá? Então começando com retrocesso Terminando com retrocesso A gente retira os alfinetes Agora vamos cortar Essa parte curva aqui E já vamos tirar A margem de costura agora De quanto? Um centímetrozinho, hein? Não De meio a 0,75 Nossa Ah, lembrando Que tem uma leve curva aqui Então nós vamos pegar Essa tesoura não está boa Para fazer isso Fazer os piquezinhos Porque nós vamos tombar Agora os tecidos Para o lado direito Para eles ficarem bem certinhos Vamos ao ferro Você vai ao ferro? Por que você passa a unha? Porque é costume Nós vamos ao ferro agora Para assentar bem A costurinha aqui E vamos voltar a máquina Para rebater essa costura aqui Para ficar o detalhe Do bolso costuradinho E para segurar o tecidinho A manta Pausa A manta já deixou grudadinha, né? É, como ela tem a resina Dos dois lados Você usando o ferro bem quente Na posição do algodão Pressionando levemente, ó Ela vai ficar bem certinha Não vai enrugar Igual como ela fica bem presa, ó Então você pode pressionar Que a manta não vai ficar Menor do que ela já é, ó Ela não afunda Ela não fica fininha mais Ela fica bem certinha, ó Então você pode passar o ferro quente Pressionando aqui levemente, ó Você gosta de falar levemente também, né? E vamos voltar a máquina Levemente Vamos dar um levemente um sopapo Voltando a máquina Rebater a costura Na parte curva Eu vejo sempre o pessoal falando rebater O que é o rebater, na verdade? Rebater é deixar a costura aparente aqui Ela vai segurar E por que eu falo rebater? Porque vocês aí eu acho Eu, tecnicamente Eu não sei se isso é real É que já foi Houve uma costura aqui Que ligou os dois tecidos Eu acredito que o rebater a costura É deixar uma costura mais firme e aparente Vamos pesquisar depois? A gente pode pesquisar isso Então tá Bom Se você sabe o que é rebater a costura Definição técnica O que você faz? Manda um comentário pra gente aqui no YouTube Que a gente vai passar depois Pra todo mundo saber Ai que bonitinho Então vamos lá Começar com Retrocesso e vem E termina com retrocesso Então como tem uma leve curvinha Não costura Quem fez esse barulho? Eu bati uma foto Mais belezinha de novo Então como tem uma leve curvinha Não costura e compressa Venha devagarzinho Pra não ficar A medida de pé de máquina maior Ou menor Ou ficar com Um trançado aqui Meio esquisito Lembrando Que eu estou utilizando Uma linha Que está aqui Dentro do meu tecido Ele tem vários tons Ele tem azul Ele tem um pouco de Dentro do tecido? De acordo De acordo Hum Tá O tecido ele Da parte externa Ele é bem alegre Bem cheio de cores Ele tem um vinho Ele tem um tom meio vermelhado Tem azul Tem fundo preto Tem um amarelinho aqui Eu busquei usar mais pro tom do vinho Porque o meu forrinho Ele é um poeirinha Meio pro cereja Meio pro tom do vinho Tá? Então vai ficar bonito Ó O rebatido Fica bem bonito E pra começar a fazer A bolsinha Tem que estar pronto O bolso Pra gente dar continuidade Não adianta Eu queria começar Por outro lugar Que não vai ter jeito O bolso tem que estar pronto Primeira coisa Tá? Vamos agora Pro preparo do restante Você está se achando Ó o fio Ó o fio Eu me preocupo com o fio Você se preocupou É É Tá bom Eu me preocupo com a sujeira Que você vai fazer daí, né? O bolso está pronto Agora nós vamos terminar a montagem Nós temos aqui A parte do corpo externo Junto com a manta O que nós vamos fazer? Pegar o bolso Colocar direito com direito Então o lado florido Vai com o lado florido da bolsa Então tá aqui, olha O que eu falei Direito com direito Que é o lado florido Com o lado florido Nós vamos alfinetar E agora Nós vamos passar Uma costurinha Aqui na parte reta Bem próximo Só pra segurar Essas partes Antes da finalização Aqui está a costura Que eu acabei de fazer Que eu falei pra vocês Então nós vamos fazer Bem rentezinho Na parte mais retinha Que tiver aqui Por que que nós fizemos Essa costura? Porque ela é necessária Pra um bom acabamento Porque agora Nós vamos cortar Esse excesso de manta Vamos sobrepor O forro Direito Sobre o direito Que está o direito Do Do bolsinho aqui Então tá Na hora que desvirar O acabamento Já vai estar feito O acabamento vai ficar Fechadinho É essa parte A abertura nossa Nós vamos passar A costura certinha Que pede máquina Nós vamos revirar A peça Então isso aqui Vai ficar fechadinho Pro lado de dentro Do bolso Nós não precisamos Fazer uma abertura Aqui na abinha Que fica um acabamento Que não fica tão bom Porque às vezes A gente pode errar A costura Fica tortinha Essa abinha Então é interessante Deixar a abertura Dentro do bolsinho Então é isso Nós vamos Tirar esse excesso Agora Então ele vai estar Direito do forro Com direito do corpo Externo Vamos alfinetar Então nós vamos passar A máquina agora Lembrando que a abertura Vai ser de acordo Com aquela costurinha Que nós fizemos No bolso E na volta A gente mostra direitinho A virada O pulo do gato Vamos lá diretor Vamos Então baixou a agulha Nós vamos deixar Um pé de máquina De medida Vai andar um pouquinho Pra frente De processo E vamos vindo devagar Porque vai ter curvas De processo no final Levanta Puxa Com a peça Cheia de curvas Nós vamos fazer Os picotes Os piques Nas curvas Se você tiver A tesoura de picote De tecido Você pode cortar A volta inteira Com a tesoura de picote Já foi feita Essa sugestão Eu não me lembro A pessoa O nome Que a pessoa Da pessoa Que me passou Me desculpe É uma opção Que vocês tem também Pra fazer o acabamento Das curvas Mas Sempre com cuidado Pra não pegar Pra não pegar a linha E não desmanchar O seu trabalho Bom Então nós Desviramos a peça Agora a gente Começa a acertar Aqui a parte Da abinha Bom Passamos Fechamos Com ponto invisível O que Vamos fazer antes Vamos passar Uma costura Rebatida Aqui na aba Então já vamos Aproveitar e fazer Isso já Antes de virar Vou pegar bem Aqui da beiradinha Antes de chegar Na abinha Do bolso Uma abadinha Reprocesso E vem passando A volta inteira Com calma Porque é curva Bem grossinho Aí também Né? É Corta Bom Feito isso Vamos virá-la Para o lado Correto Com a ajuda Do seu racho Ou do seu virador Aí Ajeita E Taram Eu vou colocar O botão Agora E vou mostrar Ela finalizada Para vocês Então está aqui A nossa carteirinha Fofa Clutch Muito bacaninha Para você sair Numa saídinha rápida Põe um celular Documento Um dinheirinho Se quiser Se quiser colocar Uma alcinha Também Para segurar Fica legal É facinho De fazer Também É só Embutir Antes de Colocar O forro E se você Gostou Dê um joinha Compartilha Com as amigas E se inscreva Se estiver chegando Agora Tem dúvidas De como se inscrever Tem um botãozinho Aqui no nosso canal Em algum lugar Que eu nunca sei onde ele fica Ou vá lá No nosso blog Que tem também Um link Para se inscrever Aqui no youtube Deixe seus comentários Que a gente adora Ler comentário Peça para mandar beijo E deixe sugestões Sugestões são sempre bem vindas A gente anota Eu anoto Às vezes eu esqueço De colocar o nome da pessoa De Red Lab Mas a gente está sempre Atendendo a sugestão De vocês Tá Então está aqui E até o próximo vídeo Agora você falou Que ela ficou bonitinha Né É Tem alguma coisa Que você fez Que não ficou bonitinha Não Não, porque tudo que você fala Ficou bonitinho Entendeu É que eu sou modesta É uma questão de perspectiva Né Mas se alguém achar feio Vai escrever Não gostei Fazer o que? Não dá para gravar todo mundo Chato